Sexta-feira Aonde o Ministério Público nos convocou A pedindo do seu Buratini Que é o advogado Das empresas, não só da Pódio Mas das empresas E não sei se ele está afinado Com o Ronaldo Garcia, não dá Porque esses caras são sacanagem do caralho Se eles estão se falando, se não estão Eles te ligam separados Querendo fazer reuniões separadas Mas aí quando tu vai analisar, parece que estão juntos É uma zona do caralho, tu não consegue entender Mas eles são loucos pra passar a perna Isso é o que eles têm de melhor E aí O Buratini A pedido dele Pediu pro Ministério Público interceder E marcar o reunião com as duas categorias Pra tentar entrar num acordo Bom, pessoal Nós tínhamos reunião Às 15h30 Parece que o da Estia foi às 14h30 E a linha Foi mais ou menos parecida Só que o que me deixou indignado É o poder deles De tentar desarticular Porque eles colocaram a posição na mesa Aumentaram Esse salário que eles estão oferecendo de forma aí Pra duas categorias Não, não vai ser mais esses 10h70 não A gente tiver X Capatazinha vai ser X Vamos melhorar Só que o melhor deles Dá metade do que a gente ganha Esse é o melhor deles E colocaram isso na mesa Não, nós estamos dispostos a negociar Estamos melhorando aí o salário E tal Das duas categorias Só Que isso eu não tive tempo De conversar com o companheiro negro Eles colocaram uma posição na mesa E na verdade O Buratini Nesse dia Acho que ele deu sorte Não sei O santo ajuda, né Por um motivo Que eu fui convidado aí Pra ir num programa de televisão Falar sobre essa questão Lembra? Pode E eu acho importante Até porque eu fui no programa aí Não só falei de Capatazinha Até porque o companheiro negro Já me autorizou Eu autorizei a ele a falar Tanto o secretário Nessa questão Lembra a pote Nessa questão da nossa unidade E deixei bem claro lá Todas as nossas posições E tive que mandar O meu secretário-geral Ir nessa reunião Junto com o nosso advogado Doutor Eral E é lógico Isso não vai ser uma surpresa Para os senhores Mas a gente precisa falar Precisa colocar essa posição na mesa A sorte que eu não estava lá Porque eu ia mandar Eu sou meio focado Mandar ele tomar no cu Buratini Na frente de um Ministério Público Não em desrespeito Ao órgão do Ministério Público Mas a questão Que o Buratini colocou lá Na maior cara de palco do mundo Ele fez uma proposta na mesa No Ministério Público Para provar que eles não tem Verde de porra nenhuma E ofereceu dinheiro Para o sindicato Na mesa Na mesa Na frente do Ministério Público Disse que a empresa Só faltou falar o seguinte Que a empresa estava com a camada cheia E que isso ia ser bom Para o sindicato Entendeu? Que dava Para a gente fazer um acordo O sindicato não iria perder Entendeu? O sindicato não iria perder Porque a empresa estava disposta A fazer uma compensação financeira Para o sindicato E o Cintrapote não quer Nem a Estiva Quer compensação financeira A gente quer É o trabalho É isso que eu quero Ou No pior das hipóteses Indeniza todo mundo Indeniza todo mundo E vamos fazer um acordo Mais dinheiro para o sindicato não Se isso houve algum dia Não sei Aqui não Aqui não Aqui vai ter que ser acordo de trabalho A gente quer o que é nosso Mesmo porque Como o companheiro Ney colocou aqui Eles estão dentro do porto organizado E tem que fazer o que os outros fazem Eu não tenho acordo E os companheiros da Estiva também não Em terminal nenhum Terminal privado nenhum de Contane Como vinculado Meus acordos são todos cabulhos Que sempre foram E vai continuar sendo É isso aí Entendeu? Mais uma coisa Companheiros É A gente precisa aqui Não só ressaltar A coragem Que os senhores tiveram Nessa questão Da ocupação Nessa questão Dessa união Que está Se formando Nós estamos aqui ou não Se tiver navio Eu sei que esses companheiros Vão invadir mesmo Vão ocupar E não é isso Que a gente A gente não vai contar isso Não É isso mesmo Tá? Desde que se cuidem bastante Porque a gente sabe Que é uma coisa perigosa Né? E Vamos se manter mobilizados Pessoal Contestiva Contra o pessoal de Capatazia aí Nós vamos estar lá A promessa é que não vai ter navio mais Com esses caras, né? Como eles mentem Pra gente é a todo momento Porque é difícil a gente saber Se vai e se não vai De repente é algo pra Falar Sabe que a gente vai estar lá Negociando De repente vai achar Que a categoria Tá bom Desmobilizada E não tá Não tá? Tá? Vamos continuar mobilizados Vamos ficar em navio Mesmo que nós estejamos lá Vão ter os outros diretores Do sindicato aqui Se precisar fazer o movimento Se precisar ir pra lá A gente vai Tá? E aí depois A gente já tem o retorno Marcado pra logo Depois do almoço Vamos estar aqui No final da tarde Tá, pessoal? E Mais uma vez aí Com toda a humildade Com todo o respeito Obrigado Por nos ouvir Obrigado por estar na casa O senhor Obrigado aos trabalhadores Também do Capatazinha e de Estiva Um abraço a todos Aplausos 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 Aplausos